Fala galera, Vitor aqui, trazendo pra vocês mais um capítulo de The Last of Us Parte 2 Só vingando o nosso 42º ou 43º capítulo Vamos pegar o barco aqui e seguir em frente Vamos pegar o barco aqui Pronto, ninguém atrás Agora, cadê a roda de vinte? Acho que dá pra passar Me passa Não tem problema Bom, provavelmente a gente vai ter que abrir Aquela porta ali Parece que é só Puxar ali a corrente Tem um cofre aqui perto Vou nem gravar o número não Eu registro aí no... No diário Eita Cara, será que passa isso aqui? Bom, eu não sei se é, né? Pra... Passar Ah, é pra subir ali, ó Peça O que eu quero Martelo ou não quero, não? Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Não vai descer, então, né? Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Ah, o cofre tá aqui, né? Olha o cofre Bom, a gente tem que supostamente... Ah, o cofre tá aqui Ah, o cofre tá aqui Uma cartinha Uma cartinha Nossa, isso aqui é a carta mais forte do jogo Ah, eu tô Meio doido Sem, sem, né? Bom, a gente tem que colocar alguma coisa ali Pra poder subir, né? Vai ter algum lixo desse aqui Eu quero abrir esse copo aí Deixar ele pra trás, não Acho que não dá pra andar ali Ah Tá escuro Fácil Como eu faço agora Tá bom 70, 12, 64 70 12 64 Bom Unição Peça Shotgun a gente tá cheio O álcool a gente também tá cheio A gente pode upar aqui Se dá bomba Quero pegar esse de mais flecha Importante flecha Então vamos esperar Fabricar mais flecha Com o mesmo tanto de ingrediente O mesmo que o mesmo que o evil Então vamos começar A gente pode dar Um 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 Estão me voando Bom, tem pra cá Ah, aqui tem um orquidente Provavelmente o caminho é pro outro lado Pô, a gente não vai conseguir Dar upgrade em nada Não vai conseguir não Tem muita peça aqui Eita Eita Ficou aqui, eu vou morrer Quase, cara Quase que eu morro por causa de um bug ali de câmera Que aflição, cara Bom, só pra conferir mesmo Mas eu acho que não tem como, não Só tem 33 Inclusive eu queria colocar Esse telêmetro aqui É 80, não é mesmo? Bom, tem um caminho ali Mas tem um caminho aqui por aqui também Eu acho Não, cara Não, cara Aqui deve passar com certeza Dá na mesma É, ó Eita Eita Não sei se é comigo Não sei se é comigo Ou não a subiu A subia dos Cicatrizes, né? É, cicatrizes Deixa de se... Deixa de se matarem, velho O que é, sobre isso E, por isso Deixa de se... Bom, aqui não tem mais nada Não vai ter mais nada Bom, vamos pegar o barco lá Ver o que que sobrou Do embate entre WLF E cicatrizes E matar o resto Bom, isso tá chegando também na roda gigante Seria bom eu poder Parar num lugar onde não dá pra me ver Bom, tem um cara ali em cima Não sei se Aparentemente São três caras ali em cima Não tá chegando aqui na janela Mas não dá pra Não dá pra pegar não São quatro Tem um cara ali em cima . O que é isso? Pô, quem está me vendo? Caralho, velho, ela assoviou e os caras foda-se. Nossa, velho, aí... Eu acho que eu gastei um ato lá. Gastei muita munição tirando errado. Tá louco. Você outra vez. Flecha explosiva, né? Vou pegar uma garrafinha. Coletável aqui. Jules. Acho que é o terceiro que eu pego desse negócio aí. Será que é o nome daquela mulher ali que ele escultou? Pode ser, talvez. Bom, então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Já tá dando os seus 20 minutos de vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado mais desse capítulo. A gente tá quase chegando ali na roda gigante, que é o objetivo da Ellie, né? Onde ela supostamente acha que a Abby vai estar. Se possível, deixe seu like. Deixe alguma sugestão, crítica ou dica aí no campo dos comentários. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo, se possível. Se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber conteúdo novo sempre. E meu muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.